Aqui eu quero mostrar pra vocês o BookDash, então é outro template aqui que eu acabei de terminar, acabei de terminar, não terminei ele faz um tempinho já, mas aí fui testando, fui melhorando, e aí eu quero apresentar pra vocês hoje. Eu já tinha mencionado ele em outros vídeos, né, das minhas, da minha série de vídeos de templates de Notion e falando sobre Notion, que era o fato de eu querer transferir pro Notion o meu gerenciamento de leitura, tá? E aí eu tô usando o Notion pra registrar quais são os livros que eu leio, fazer a avaliação desses livros, e ter um registro, né, do que é que eu já li, do que é que eu quero ler, do que é que eu estou lendo, do que é que eu desisti de ler porque eu não gostei, e assim por diante. Então aqui está o dashboard que é resultado de toda essa saga que eu estou fazendo aí, né? Primeira coisa, o Notion teve um update que eu não sei porquê, né, eles pegaram a cor amarela, né, eu sempre gosto de pôr esse fundo amarelo aqui nos cabeçalhos de cada pedacinho, e eles deram um update e ficou meio que uma cor de, sabe, papel envelhecido, sabe? É um amarelo mais desaturado. Eu não achei ruim, mas ficou diferente, não sei. Enfim. Aí aqui, ó, começa com essa seção, né, o overview, que é a visão geral, né, visão resumida de tudo. Então eu estou aqui, ó, por exemplo, lendo dois livros, aliás eu tenho que inserir um, porque eu na verdade estou lendo três livros no momento. Já li 157, tenho um para ler, porque eu ainda não coloquei todos os livros que eu tenho na minha lista de para ler um dia aqui, porque falta muito, muito aqui. Pausados, eu tenho dois livros que eu pausei, livros que eu pauso, eles são tipo assim, eu gostaria de terminar esse livro, não é agora a hora, não estou interessada nele agora, mas ainda me interessa nesse livro, ainda me interessa nesse assunto, então vou deixar ele pausado aqui. E abandonado significa, não quero nem mais ver esse livro na minha frente, pelo amor de Deus, não gostei. Não gostei, li, sei lá, alguns capítulos, algumas páginas e não quero continuar lendo. Então são esses livros aqui. Então eu tenho essa visão geral aqui mostrando esses números somente. E aqui em cima, ó, eu tenho o Book Data, que a gente vai entrar nele daqui a pouco, e ele é o registro completo, né, de cada livrozinho, um por um certinho, o que é que, qual o título, o autor, páginas, essa coisa toda. Mas primeiro, quero mostrar, né, como é que esse desborde todo funciona aqui. Aqui na seção central, eu tenho a visão anual. Então são bloquinhos, ó, a princípio bloquinhos divididos cada ano. Aí eu tenho o número de livros que eu li naquele ano, o número de páginas total, porque esse template aqui, ele tá calculando, né, pega o número de páginas de cada um desses 24 livros, desses 9 livros, desses 27 livros, e calcula o número total de páginas, me dá aqui. E essa barrinha aqui, eu coloquei porque eu, de uns anos pra cá, eu coloquei uma meta de leitura pra mim. Cada ano eu mudo essa meta e tal. E aqui com essa barrinha, ele tá me dizendo, olha, quanto dessa meta eu atingi. Então veja só, em 2017, 2018, eu atingi 100% da meta. Então eu queria ler 50 livros, em 2018, li os 50. Eu queria ler 26 em 2017, eu li mais do que 26, ó, 30%. Eu acho que eu cheguei perto dos 30 aqui. Enfim, em 2016, 5 livros. Eu comecei com essa meta a partir de 2017, tá? Então a partir de 2016, eu só botei um valor padrão, que são 6 livros. Eu pensei, ah, um livro a cada 2 meses é um número razoável de leitura. E aí eu botei ele padrão pra todos os anos anteriores em que eu tinha algum registro de livros lidos. E aí essas barrinhas anteriores, elas não significam exatamente a minha meta, mas elas são parâmetro. Olha, eu queria ler pelo menos 6 livros por ano. É o número que eu considerei o mínimo do mínimo do mínimo. Como é que eu estava indo anteriormente sem registrar isso, sem calcular isso. E aqui eu coloquei isso. E aí tá desde 2001, por quê? Porque eu consegui, né, puxando da memória, dos meus diários antigos e coisa do tipo, pegar livros desde 2001 que eu lia. Claro que tiveram mais livros que, por exemplo, eu não tinha registrado ou que eu não me lembro. Mas eu consegui fazer um panorama muito bom aqui da minha vida de leitora. Aí do lado desse bloco, que a gente ainda vai voltar pra ele daqui a pouco. Calma, calma. Eu tenho o tipo, né, então físico, digital e áudio, tá? Eu leio muito digital. Eu sempre soube que eu lia muito digital. E digital, pra mim, eu costumo dizer, foi uma questão de sobrevivência. Porque, apesar de eu amar livros, eu não gosto de carregar livros. Deixa eu dizer, desde a escola, desde a graduação, a coisa que eu detesto é ficar carregando cadernos e livros. Então, logo que eu tive a oportunidade, eu comprei um tablet. Logo que eu tive a oportunidade, eu comecei a me adaptar a livros digitais. Então, amo livros sim, amo folhear sim, mas eu amo mais a praticidade. Então, livros digitais pra mim são tudo. E aí, ó, ao longo de todo esse tempo da minha vida inteira, eu consegui o registro de 53 livros físicos, né? 106 digitais e 8 em áudio até hoje. Estou me introduzindo no áudio e tá se tornando bem produtivo audiobooks, tá? Depois fazendo um vídeo até sobre isso. Fiquem atentos. E aqui eu botei gender, né? Gêneros. E esses gêneros aqui, eu não peguei nenhuma lista pré-definida de gêneros. Eu fui lá, na verdade, na lista do Google Books, que eu gosto muito do jeito que eles categorizam os livros. Olhei e vi quais eram as categorias que eu achava relevante e que eu usava. E botei aqui a lista dessas minhas categorias. Se de repente eu começar a ler outro tipo de livro que eu achar que precisa de uma categoria nova, eu vou e ponho aqui. Então, ó, tem muito livro educativo, ficção, desenvolvimento pessoal e negócios. Arrasando aqui, leio muito sobre. Mas, ó, eu leio muito livros infantis também. E não é só considerando esses anos aqui anteriores da minha vida, da minha infância e adolescência, não. Eu realmente gosto muito de livro infantil. Então, de vez em quando eu pego um pra ler. Por isso que eles estão aqui. Então, livros de criatividade, literatura, eu tenho esse registro aqui. Depois eu vou até fazer um arranjo aqui, alfabético ou numérico, pra eu ter uma noção melhor de quais os gêneros que eu leio mais ou menos. E aí, eu tenho essa organização aqui que dá uma boa visão, né, de como está o seu hábito de leitura, a sua leitura. Em geral, né, uma visão geral. E aqui, ó, como eu mostrei pra vocês, tá ano a ano, né, os bloquinhos, que eu acho bem legal de ter uma visão rapidinha, com a barrinha e tudo. Mas eu criei uma visão, duas visões legais, que é assim, ó, páginas por ano e livros por ano. Por quê? Eu usava o GoodNotes, não, Goodreads, perdão, é tudo good, eu me confundo. Goodreads, eu usava o Goodreads, que é um site que tem vários, é um catálogo de livros e você pode ir lá colocando, né, fazer o registro dos seus livros, que você leu, que você quer ler, que você abandonou, enfim. Tem tudo lá e é uma comunidade, é meio que uma rede social, você pode meio que seguir os seus amigos, seus amigos te seguirem de volta e você ver o que é que eles estão lendo e tal. Mas, é, eu não usava muito como rede social, eu só usava mesmo como acompanhamento. E na hora de registrar um livro, ou achar um livro, ou botar os dados sobre um livro, é muito botão pra apertar, é muita tela pra passar, e vocês sabem que eu gosto de poupar tempo nessas coisas de registro pra poder gastar o tempo em outras coisas mais criativas, mais legais. E aí, com o Notion, né, como o Notion deixa eu criar ferramentas pro jeito que eu quiser, eu resolvi recriar o que eu queria aqui de registro de leitura no Notion. E aí, está aqui pra vocês. Então, uma coisa que eu gostava muito no Goodreads era o gráfico que ele tinha de quantos livros você leu por ano e quantos, é, quantas páginas você leu por ano. Então, é, e apesar de ter esses dados aqui, ó, nesse bloquinho, mas não é um gráfico que me mostra ano a ano, né, eu vou ter que separadamente ver cada ano. Mas aí eu descobri uma forma de fazer um, uma gambiarra de gráfico aqui no Notion, que é o seguinte, ó, vou entrar aqui no Livros por Ano. Aí no Livros por Ano, ó, eu criei uma barrinha, né, a cada, se eu não me engano, deixa eu entrar aqui em um deles pra eu ver a fórmula, porque agora eu não estou me lembrando. Aqui, ó, o Bigraph é Livros por Ano, ele já calcula automaticamente. Então, ó, ele pega, a cada cinco livros lidos naquele ano, ele me dá um bloquinho desse, tá? E aí ele aproxima, né, pra botar os bloquinhos certos. É só pra ter uma visão de gráfico, ó, e ele mostra aqui, quando eu vejo só essa coluna, parece realmente um gráficozinho. E por, né, já que é uma aproximação aos meus bloquinhos, eu botei os números aqui do lado pra eu ver. Então, aqui, ó, Livros por Ano, parece mesmo um gráficozinho. Me satisfez bastante. E a mesma coisa eu fiz com páginas por ano, só que eu botei um número, né, diferente. Aqui, ó, o Bigraph, páginas por ano, eu disse que cada 500 páginas lidas valia um bloquinho só. E aí, ó, cada bloquinho desse aqui vale 500 páginas. Então, aqui eu tenho um, dois, três, quatro, seriam praticamente duas mil. Então, 1696, né, tá ali aproximado pra dois mil nos bloquinhos. Mas é legal porque, apesar de ser uma aproximação, os bloquinhos dão uma boa noção de como tá o gráfico, né, de leitura por ano. E aí, ó, você consegue também ver padrões e descobrir o que é que tava acontecendo, por que você leu mais num ano e menos no outro. Porque, por exemplo, se você for lá no meu gráfico de livros por ano, você vai ver que 2018 disparado mais livros, né, 50 livros naquele ano. Porque eu realmente botei essa meta porque eu queria dar um boost na minha leitura, tá? Não foi porque, ah, é legal ler 50 livros por ano, não. Eu queria realmente adquirir o hábito, então eu disse, não, eu vou ler isso tudo porque vai ser uma meta e eu vou me forçar a ler. E aí, isso vai desenvolver o hábito em mim por força bruta. E funcionou. Mas, ó, em 2015 aqui eu li muito mais página do que em 2018. Eu li, tipo, se aproximando lá ainda em direção ao dobro do que eu li em 2018. Por quê? Em 2015 eu li muito, muito mangá. Eu ainda leio mangá, mas eu não leio tanto quanto eu lia, tipo, em 2015, 2014. Você pode ver que tem, né, números altos de páginas, apesar de, se eu voltar lá, eu não li tantos livros assim. E mangá, coletânea de mangá, tem muita página e é muito rápido de ler. E aí ele conta isso. Então você tem uma visão, você consegue fazer avaliações baseadas naquele ano e como é que estavam as coisas e tal. Mas a visão primária é essa daqui, né, os bloquinhos ano a ano. E aí, onde é que tá o grande segredo desse dashboard? Tá aqui, ó, no Book Data. Quando eu entro no Book Data é exatamente onde você registra os seus dados. Agora eu tô na visualização de Read, mas tem, ó, lidos, lendo, para ler, pausados, abandonados. E aqui é a tabela geral com tudo junto, tá? Então aqui, ó, os lidos, você vai botar o título. Esse daqui, ó, esse chequezinho, ele calcula automaticamente. Se você marcar aqui, ó, como... Cadê aqui? Como lidos, ele vai reconhecer que foi um livro finalizado, já vai marcar aqui e isso ajuda lá nos cálculos. Então, ó, você botar... Só que você precisa botar aqui título, autor, número de páginas, porque eu calculo isso e eu gosto de ter o número de páginas. Rate é avaliação, é tipo, o que é que eu achei daquele livro? Então tem de uma estrela até cinco estrelas. O ano, e aí eu posso botar múltiplos anos, então se você quer ler um livro de novo, se eu li esse livro, eu li esse livro aqui em 2021. Mas vamos dizer que eu tenha lido também em 2017, sei lá. Aí eu venho aqui e posso marcar também o 2017. Então, você pode ter repetição aí de livros tranquilamente. E aí, ó, ele pega justamente quantos anos aparecerem aqui para dizer a você, ó, por exemplo, aqui, ó, tem dois anos. Tem dois mil e dezenove e dois mil e vinte. Esse livro aí eu li em dois mil e dezenove e li em dois mil e vinte. Aí ele marca aqui, ó, você leu duas vezes esse livro. E aí, isso você não preenche, tá? Esses que estão com uma equação você não preenche. Você só preenche aqui, ó, título, autor, páginas, avaliação, ano, o formato, né, digital, áudio ou físico, e o gênero, né, que é o tipo de livro que você tá lendo. Você vai clicar aqui e vai escolher qual é o tipo. E o status, né, se é um livro que você já leu, se é um livro que você está lendo, se é um livro que tá pausado, abandonado, se é um livro que você quer ler no futuro, tá? E aí tem todas essas visualizações aqui com os filtros já definidos também. Então, por exemplo, como eu falei, o To Read, eu só botei um aqui para deixar registrado, para eu testar o sistema, mas eu ainda vou colocar a minha lista completinha de livros aqui. E esse template vai sim estar aqui na descrição, linkzinho, bonitinho, para vocês fazerem download deles e fazerem um acompanhamento da leitura de vocês, da vida de leitor de vocês. Vocês podem registrar até retroativo de anos anteriores e tal, tá? Podem deletar anos que não fazem sentido para vocês tranquilamente. Basta vocês virem aqui e deletar, por exemplo, ah, você vai registrar só a partir de 2015. Vem aqui e deleta todos os outros anos, vai estar branquinho lá para você começar a colocar. E aí você só precisa editar aqui no Book Data e o resto vai ser calculado automaticamente. Mas claro, se você já entende alguma coisa de Notion, quer fazer suas modificações, quer adicionar coisas aqui, pode também, você pode adicionar. Vamos dizer que, além de físico, digital e áudio, você quer categorizar de outra forma. Você quer categorizar, por exemplo, como livro, revista, quadrinhos, audiobook, livro digital. Você pode colocar quantas categorias você quiser aqui e aí vai aparecer lá na hora que você estiver registrando o seu livro. Aqui também. Se você botar aqui, ó, botãozinho de mais, pode colocar outras categorias que você esteja usando também, tá? O template vai estar branquinho desse, vai estar aqui, né? Como tá nesse, só que sem dados nenhum, né? Sem os meus livros registrados, você vai poder modificar esses detalhes aqui e incluir os seus. Aqui também, ó, no Overview, eu botei o Lendo, Lidos para Ler, Pausados e Abandonados. Mas você pode vir aqui e clicar e criar outro. Ou pode vir aqui e deletar um desses que não faça sentido para você, tá? Esse é o meu sistema e essas são as formas que vocês podem adaptar para vocês. Então, vai aqui embaixo, faz o download, usa o template, me diz o que você achou e curte esse vídeo, que ajuda muito, muito mesmo a eu continuar mantendo esses templates gratuitos para vocês, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Comentem aí embaixo o que vocês acharam. Ou se tem mais dúvidas, né? De vez em quando surgem dúvidas que eu fico, meu Deus, eu não tirei essa dúvida no vídeo, eu tinha pensado em falar e não falei. E aí eu falo lá no comentário para vocês se essa dúvida surgiu. Então, eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. E até lá, mantenha-se criativo.